Bom, pessoal, vocês pediram e estamos começando mais um Spider News. Essas interferências são fogo, viu? Bom, pessoal, vocês pediram e estamos novamente aqui no Spider News, com as notícias que movimentaram a semana do nosso Brasil. Vamos começar pela política. Kim Kataguiri vai concorrer a deputado federal e Arthur Duval, o mamãe Spolk, concorrerá para deputado estadual. Veja só. Parece o Besouro Verde e o Cato, olha lá. Olha, eu desejo boa sorte aos dois, que eles tenham uma posição forte, não tenham nenhuma posição aleatória, que nem o MDL. Treta. Flávio Morgast é condenado pela justiça por ser autor da hashtag Caetano Pedófilo. Ele foi condenado a retirar as ofensas, segundo a juíza, e também foi aconselhado a não postar mais nada ofensivo na internet. Bom, o Brasil é o único país onde você segue a lei e é condenado. É tipo o Ryu ser condenado por soltar o Hadouken. Ele foi feito pra isso, né? Segundo o Código Penal Brasileiro, se envolver sexualmente com menores de 14 anos, mesmo com consentimento, é estupro de vulnerável, ou seja, crime hediondo e inafiançável. Agora... Guten Morgen, Brasilian! Eu sou Flávio Morgast e você não é. Se você não concorda conosco, você está errado. O que aconteceu é típico do Brasil. A produção aqui está falando que tem alguém no telefone querendo falar comigo. Alô? Olha, você foi condenado por ser opressor. E seus comentários são de ódio. Olha, eu não vou falar sobre... Nossa, essas interferências estão cada vez maiores. Vamos para os esportes. O Brasil empatou com a Inglaterra em 0x0, num jogo bem me petrece. Não foi uma boa noite pra Neymar antes do nascimento. A Copa do Mundo está chegando. A Itália está fora da Copa. A Holanda está fora da Copa. A Coreia do Norte está fora da Copa. Opa! A Coreia do Norte não tem time de futebol. Por que será mesmo? Então vamos aguardar esta Copa do Mundo. E agora vamos falar do campeonato brasileiro. O Corinthians já é campeão desde que o Santos, o meu amor, entregou o título para o time de Itaquera na Vila Belmiro contra o Vasco. Este título do Corinthians, ao contrário de muitas vezes, quis entregar e não roubar. Não é mesmo, José Silvério? Pois é, Spider Beves. O Corinthians está com a mão da taça. Por seus próprios méritos. E pelos outros times que não conseguiram aproveitar aquele mau momento do time do Corinthians. Não é mesmo, Zaidan? Olha, é isso mesmo, Silvério. O Corinthians fez o primeiro turno na taça. Mas no segundo turno, valeu muito e quase perdeu o título. Mas os outros times não tiveram competências suficientes para tirar o título do Corinthians. E assim ficou muito mais tranquilo no seguinte título. Não é mesmo, Cata Grande? É, é, o Corinthians é campeão mesmo. É, é, desde muitas rodadas atrás. É, é, o São Paulo, na minha opinião, também vai se safar no remarchamento. É, por conta do Hernandes. É, 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 ah, 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 ah. E o Brasil estava loucura, loucura, loucura. Ó, se Luciano Huck for candidato à presidência, pelo menos a nossa bandeira vai ficar mais rica. Agora vamos falar sobre o assunto que deu o que falar na semana. Sobre Guga Chakra e a Polônia. E o cara fala que a Polônia é fascista. Guga Chakra acusou cerca de 60 mil poloneses de nazistas e é repreendido por cônsul. Depois de ser desmentido no Twitter, o próprio Guga Chakra bloqueou a conta. É o típico esquerdista. Escuta a verdade ou vai embora ou bloqueia. Ainda bem que esse é o esquerdista Nutella, porque quando era o Raiz, na União Soviética, o Che Guevara matava em vez de bloquear. Olha, o nível do jornalismo brasileiro está cada vez pior. Como pode um jornalista que se diz jornalista se prestar a esta desinformação desinformação. Desinformação. Porque todos sabem que a Polônia sofreu das mãos dos nazistas e dos comunistas. E por sofrer tanto, eles são contra esses dois sistemas que cometem genocídios e que deixam o povo na pior situação possível. Este jornalista é um completo idiota. Bom, ainda bem que temos a internet, porque essas coisas são desmentidas na hora. E pra entender o que a Polônia passou, temos um vídeo aqui na descrição. Assim fica muito fácil entender o porquê dos ataques dos esquerdistas na Polônia. Pelo simples fato dos poloneses entenderem o que é o comunismo, o socialismo e o nazismo. Os poloneses entendem que esses sistemas são irmãos gêmeos e os esquerdistas ficam loucos com isso. Aqui é a Polônia. Aqui é a nossa terra. O nosso país. O nosso direito e o desafio. Aqui é o Jesus Cristo. Não nos interessam qualquer direção de esportes imigrantes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.